Salve galera, sejam bem-vindos ao FIFA Champions RJ, Lucas Boza aqui e vamos hoje zerar aqui o evento Eldorado, né, chegasse aqui meus pontos, vamos aqui zerar ele então e vamos também falar sobre o evento Retro que está chegando aqui no FIFA, então deixa o like aí já, se inscreva aqui no canal e também ativem o sininho aí, né, e vamos começar aqui logo o evento Caça ao Tesouro, perdi umas boas horas aqui, né, trocando nesse ponto aqui de mineração por token de ouro aqui, né, demorou bastante, mas finalmente veio. Em relação aos jogos e USB-C, completei todos já, né, então não tem nada o que fazer aqui e vamos agora para o caminho direto, né, que eu acho que é a parte mais importante. Se eu não me engano, ó, deu um total aqui, isso porque nessa conta aqui eu não comprei nenhum pack, hein, não comprei nenhum pack nem nada de joias, na segunda área, que eu vi esse vídeo ontem aqui no canal, onde eu resgatei o Rami Rodrigues, lá na segunda área, eu ainda gastei, eu acho que dois ou três packs de joias, né, nessa principal aqui, eu não gastei um token, mas também não perdi nenhum dia do evento, joguei todos os jogos e tal, né, então, ó, mais uma vez, os meus cálculos ali estavam corretos, né, claro que nos meus cálculos que eu fiz, eu contei mais com o que tinha vindo até o momento, né, não contei que a aba que liberou lá já sumiu, né, que a aba ouro escondido, coisa assim, que liberou lá, deu alguns tokens a mais, que garantiu o Rami, né, então, mais uma vez aqui no canal, os cálculos estavam corretos, e lembrando, que quando sai o evento caça ao tesouro, é, casouro não, é, evento astros retrô, eu vou fazer vídeo aqui no canal específico sobre ele, né, vendo como é que o evento tá, dando algumas dicas pra ele, vendo quem dá pra pegar, quem que não dá, tá, então, assista aqui no canal os próximos vídeos, outra coisa também, é que no vídeo de ontem eu comentei assim que eu faria, eu queria a sugestão de vocês, né, se por acaso eu deveria usar já o Pogba, deveria usar o NDAE no meu time, né, quem não viu, vejo o vídeo de ontem, porém, eu vou esperar realmente lançar o astro retrô, pra aí realmente decidir lá se eu pegar uma carta ou não, né, porque tem goleiro lá, tem goleiro pra pegar, vai ter MI no evento, vai ter meu campo no evento também, né, eu vi lá que tem uma cartinha muito boa de meu campo, que é da Premier League, e daqui a pouco nós veremos aqui, e falaremos sobre ela, beleza? que tem já um preview aí das cartas que vão vir, inclusive, no aplicativo lá que eu tô divulgando, que é o Fifeiros BR, né, que eu até tô participando dele, criando conteúdo e tal, até criar um conteúdo novo em breve, é, lá lançou notícia, assim que aí anunciou que teremos esse evento aí, lá no APK lançamos um post já, falando sobre o evento, né, quem que poderia vir, com especulação e tal, né, que no canal aqui não tem um tempo pra gravar, tipo, chego em casa de trabalho, gravo, edito e vou dormir, porque é bem corrido mesmo. Já no aplicativo, né, quando eu lanço uma notícia nova, é só eu pegar, lançar lá a notícia e já vai pro ar na hora, então, baixa o aplicativo, vou deixar ele no meu link da descrição e também no comentário fixado, que vai ser interessante, né, difícil, né, porque eu acho que é o primeiro app de YouTube Mobile, então vai ajudar bastante o pessoal, né, e como podem ver aí, já resgatei aí algumas classes raras, porém, classes raras aqui, né, não é o problema, né, o problema realmente aqui é, ó, cheguei aqui bastante classes comuns já, porém, class comum não é o problema aqui na Como. O problema principal aqui realmente é na parte da class raras, que tá realmente bem complicado, que inclusive, né, eu até gravei um vídeo que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco, que eu abri lá, né, eu não vi naquela evento, não sei o que, relâmpago, lá tinha, vou até levantar pra vocês aí, vai que eu vou deixar falando aqui minha voz, deixar também aqui, vou recolher aqui enquanto, eu falo sobre os packs que eu abri, né, na promoção relâmpago, eu achei que tinha aqueles packs que vem class lá, né, eu achei que vinha só que se trocava dinheiro, né, que era 39 pau, pra pegar 60 class raras, porém, lá no finalzão, 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 tinha alguns tokens lá, que dava pra se pegar class raras, em troca de joias, né, e eu realmente não tinha visto aquilo, aí eu fui ver os comentários, o pessoal comentou assim, boss, pega a class lá na aba final, lá no finalzinho, aí depois eu fui me tocar que tinha aquilo realmente, fui no final da aba e vi que realmente tinha class lá, peguei então, acho que dois, peguei acho que 30 class raras, que daqui a pouco mostro pra vocês, né, tô mostrando na verdade, que eu mostrei pra vocês no vídeo, e depois, ainda consegui abrir ali, pack de jogador, né, e tirei duas cartas, se não me engano, peguei o Guie 92, e peguei uma carta ali, que também vai ser usar basicamente, 93, eu acho, com algum zagueiro, eu acho, foi o Inigo Martínez, né, tô lembrando aqui de core, e peguei esses dois aí, né, então, foi realmente bem complicado. Em relação aqui também ao bilhete, bilhete de viagem, eu tô aqui com, deixa eu ver quantos eu tô aqui atualmente, tô com, 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 quantos bosta, quantos, tem que se quiser carregar aqui, eu agradeço, tô com 21 já, né, então basicamente, assim como na conta secundária, eu vou garantir, pegar pelo menos, né, a carta do, do Rafinha, né, que eu vou usar pra class mesmo, vou usar pra dar, pra, como XP, quando liberar realmente, finalmente o over 105, que eu acho, né, que junto com o evento fácil retrô, vão liberar também o over 105, né, espero que liberem pelo menos, que é o que demorou pra fazer já. Bom, enquanto eu recolher tudo daqui já, né, eu acho que abordei já basicamente todos os assuntos que eu tinha que falar, fazer sobre APK, sobre o pack que eu abri, e estamos chegando aqui perto do Rames, porém a conta secundária, né, porém aqui, na conta principal, diferentemente da conta secundária que eu peguei o Rames, aqui eu vou pegar o caminho até o final, e com isso, né, espero garantir ali, bastante class rara, pegar alguns impulsos a mais também, né, e espero que sobe em alguns pontos, peguei um goleiro aqui, 8-8, que eu acho que não vai ser útil pra nada, né, mano, talvez se eu pôr ele pro 8-9, dê pra usar ele como class no goleirão, mas, por enquanto, é basicamente mais uma carta aqui pra SBC, ó, mais bilhete de viagem, que vai garantir já o jogador 93, que é o Rafinha, se não me engano, e tá acabando aqui. Class rara aqui também, né, que eu acho que tá faltando mais, com o que pegamos lá no pack que eu falei pra vocês, estamos aqui com, deixa eu ver, com incríveis 75 pontos, né, esperamos que no evento que vai vir agora, né, o Astros Retro, espero que venha bastante class rara, pra garantir os dois ups aqui no time, cara, que vai ser legal já. A meta desse ano aqui, né, no FIFA Mobile, é bater o meu ger do FIFA 2000 e... do FIFA 2000 e quanto? Do FIFA 2018, né, que eu tive lá o ger 172, a meta nesse aqui é bater o ger 172, né, quem sabe a gente consegue ainda, tem bastante ponto pegar de benefício ainda, tem bastante, não tem bastante bônus de dinheiro, né, mas tem alguma coisinha lá também, ó, pegamos mais 50 token raro, mas trintinho aqui tá suave já, né, e agora as últimas recompensas, é no caso mais débile de viagem, e vamos liberar aqui também, né, o... o escolha, né, e vamos escolher aqui, 1500 impulsos é o que mais compensa, né, galera, que infelizmente não tem um paciente para o SBC pegar impulso, é o que eu deveria fazer na principal, né, mas a paciência é um negócio complicado pra mim. E mais um objetivo concluído no evento, né, galera, como eu vi vocês quando eu comecei o evento, dei lá dicas e tal, e falei, nesse evento aqui eu quero ir até o final sem parar em nada, realmente consegui, e vamos que vamos, mano, 1000 e 15 impulsos aqui com a conta do pai. Aí, fechou que fechou aqui, né, deu pouco impulso ainda, na verdade, viu, 200 de reação, muito triste isso aqui, pivô deu 200 que eu não uso, cruzamento que eu não uso deu 200, é, mano, isso aqui é muito zoado, ele vem, sei lá, fala nada aqui não, velho, mas não foi o que eu esperava não, viu, não curti. Ainda sobrou aqui uns 850 pontos, né, acho que ainda tô gravando aqui na terça-feira, o evento vai acabar, acho que quinta, né, quinta de tarde, então eu vou pegar alguns pontos, mas eu não sei quantos pontos eu pegarei, então eu vou pegar um aqui que dá, não, eu vou deixar juntando aqui, vou pegar esse aqui de 1 milhão, e pegar algumas coisas a mais, ou depois eu pego aqui o de over menor, né, e pego impulso a mais, né, vou pegar, tipo, aqui, impulso, pegar aqui, impulso, e ver que rola, porém farei isso aí depois no último dia do evento. Agora, eu vou aqui, deixar a acelera da imagem pra vocês, e vou recolher aqui na cidade de ouro, todos os, o, gastar aqui os pontos, né, tem 36 pra gastar aqui, e ver quanto eu ganho de coins. Cê é louco, foi ponto pra carambique que eu troquei, viu, mas eu pra rendir pelo menos uns 5 milhões de coins, né, de 100, 100k mais ou menos, eu peguei a 1,93, eu acho que uns 2 over 90 também, né, não é muito, mas, já ajuda o boyzinho aqui, e com isso, liberamos aqui, então, o over 88, se não me engano, que tem aqui, né, nos marcos da cidade, o over 93, é, 87, 89, e o 93, se não me engano. Esse aqui vai ser pra SBC, é, vai ser pra SBC, o Balanta vai, eu acho que pra Class, né, que ele é over 89, e as Class agora tá tudo pedindo over 89, né, beleza, vem Balantão, Rafinha aqui, over 92, legal, como bastante gente pegou ele, vai ficar bem baratinho, então vai ser basicamente mais uma carta aqui, pra usar pra dar XP, né, que é do liberal 105, e agora o 97 aqui, over 100, seria quase impossível pegar, viu, tem que gastar muita coisa pra pegar eles. E com isso, então, né, basicamente zeramos o evento Caça ao Tesouro Eldorado, né, que não foi, na minha opinião, um evento ruim, foi um evento até que bom, né, deu o Rames 101 de graça, né, o ano passado teve Casemiro over 100 de graça, Salah 100 de graça, né, você vai com o Prime de graça, porém, esse ano aqui tem pelo menos um over 101, beleza? E agora, vamos falar aqui também rapidinho sobre o evento Astros Retro, né, que vai, parece que vai ser lançado quinta-feira, se tudo der certo aqui, né, que é o que esperamos que acabe o Caça ao Tesouro e comece ele, e temos esse Predict, ó, aqui de cartas, né, galera, que parece que é oficial sim, mas não vou afirmar com toda a certeza do mundo, ó, só pra vocês verem aqui, o amigo Mike só me mandou, ó, vai vir, parece que o Messi sente sim da rivalidade, né, que pode ser bem interessante, vai vir um som, só que o som lateral, é, ponto esquerdo, né, galera, se ele viesse como ME ia ser top pra caramba, veio também o Riberi, Runei, que assim, se for pegar esse Runei aí, pode ser que ele seja o novo MC aqui na minha conta do zero, do Narumover 100, que tem que ver como é que ele vai vir, o apelão do Ergos aqui, né, 2 metros e cacetado de altura, tem o Rafinha aqui que é bem veloz, porém, não estou muito bem não, né, na carta primeiro a cara dele pra estrela, vem o Lozano com uma boa carta, o Diego Costa, que é uma carta mediana, o Pepe, que se vê realmente, enfim, como um dos melhores MDs do game, Lindelof ali, Hachik, que é muito bom, Wijnaldum e Noé, ou seja, são... Ou seja, é um evento aí, né, que temos basicamente grandes expectativas sobre ele, e aqui no canal, obviamente, vai ter vídeo sobre o evento, né, como é que ele vê e tal, vai ter vídeo com dicas, quem vai dar pra pegar, tá, então não percam os próximos conteúdos aqui do canal, e eu acho que amanhã, né, que... amanhã aqui de... amanhã é quinta-feira, que eu acho que é o dia que vai sair o evento, eu vou até assistir um vídeo aqui, meio-dia, falando sobre o Novaldo Boss, pra ter um novo Novaldo Boss aqui, tá, então não percam o próximo vídeo, e é isso aí, galera, ó, aplicativo aqui, ó, não se esqueçam, comentário fixado, aplicativo do Fifheiros, pra saber sempre as notícias aqui do Fifa, beleza? Aplicativo interessante, comenta aí também, como é que foi seu desempenho no Caso Tesouro? Deu certo seus cálculos? Pegou o que você queria? Não pegou? Você vacilou ou não? Sua informação aí é importante, eu vou ler todos os comentários, assim como eu leio de todos os vídeos aqui do canal, beleza, galera? É isso, valeu que eu vou até aqui, se inscrevam aí no canal, ativem o sininho, e falou, valeu, fui, e tamo junto! E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri